Quando você está em algum lugar e de repente você decide ir embora, você diz, olha, estou indo. Ou então você complementa, fui para tal lugar. Qual seria a expressão que você usaria? Vamos lá, pipão. Acertou todo mundo que disse, I'm off. Quando você diz, I'm off, por isso que eu coloquei os três pontinhos, agora eu vou explicar aqueles três pontinhos. Eu costumo falar, né, eu estou, cansei, fui, estou indo embora. Agora eu digo, I'm off, people. Estou indo embora, gente. Fui, gente. Ou então, I'm off to work. Estou indo embora para o trabalho. Aí você complementa com a informação para onde você está indo. I'm off to home. Nesse sentido, você vai complementar. I'm off to school. Estou indo embora para a escola. Fui para a escola. Então você usa o I'm off.